salve galera bem vindos ao canal tio joi e hoje finalmente com game call of dirty modern warfare versão wear zone esse game aqui tá eu estou aqui atualizando o mesmo tá tenho aqui um pacote de 4 gigas tá ele está atualizando que é rapidinho beleza então assim atualizar eu já vou gravar e antes de começar a jogatina eu quero mostrar as configurações que vou fazer nesse game aqui e também mostrar alguns dos próximos games que vão ter aqui no canal beleza então é importante entender duas coisas primeiro tá primeiro eu vou abrir aqui o nosso querido o cpu z cpu era só abrir a coisa errada mas vou abrir também o rising master vou abrir então aqui o rising master o cpu z e o msi afterburner olha quanta coisa legal aberto no tela finalizar aqui que eu vou explicar cada um deles então assim ó aqui no cpu z já consigo ver aqui as minhas configurações né que eu vou estar utilizando nesse game notem que ó eu estou com 8 gigas de vídeo tá que eu aloquei esses 8 gigas de vídeo e aqui a gente tem ó a memória aqui né que tá em 1400 vou mexer nisso aqui também vou ver colocar isso aqui certo e aqui a gente percebe aqui a que o core speed ele varia bastante aqui até 13 100 a pouco tá 3 e 900 a pouco tá 3 e 100 de novo tá 3 redonda enfim 23 e 4 variando eu vou mudar isso aqui também beleza então tá eu vou abrir aqui no cpu z já vê isso aqui aqui no rising no rising master deixa eu abrir o outro aqui é o msi também mostra né ó as frequências né como tinha falado antes ó 200 máximo 400 e etc etc tá que vai mexer nisso aqui agora para isso eu vou utilizar utilizar aqui ó o programa rising master o programinha bem delicado tá aqui eu fui testando as frequências tá num vídeo do professor ramos ele ensina a fazer isso tá excelente youtuber aí para fazer overclocking ele entende bastante aprendi muito com ele lá e ele colocou todos os núcleos 400 aqui no meu não dá eu coloquei 400 em todos super aquecia tá quando eu fazia uma exportação não deu bom então deixei em 4000 que é bastante né 4 gigahertz em cada um dos quatro núcleos tá esse overclocking aqui ele é essencial para desempenho coloquei a voltagem 1.4 tá quanto a p1 também aumentei a para 1600 com 1.2 gigas tá não precisa a volts não precisa mais que isso tá 1.2 para 1600 isso aqui pode dar certo na sua casa pode não dar você pode até tentar fazer aqui ele ensina lá que ele aumenta para 400 e 100 e aqui para um 700 tá também pode fazer em sim eu fiz assim e assim não trava tá bom então fica critério de cada um se eu clicar aqui em aplicar já vai aplicar você vai notar que aqui ó do lado já vai mudar a coisa ó apliquei pronto já congelou lá ó congelou nos os limites né é mais ou menos que acontece com Xbox One lá que você pega e ativa ele tem ele tem um overclock no Xbox novo o Sirius X já tem um ver colocar ele em todos os núcleos né é bem interessante isso beleza então tá aqui né ó reparem aqui no gráfico ela aumentou para 1600 né eu puxar aqui o Afterburner de novo para vocês verem ó 1600 ao invés de 1400 olha que interessante isso né quanto a temperatura não mudou muita coisa por enquanto né também estamos parados aqui mas já deu aquela aquele bust lá aquele turbo que eu vou usar então primeiro eu vou jogar utilizando essa configuração com 8 gigas e depois segundo inscrito tá sugestão de um inscrito eu vou colocar 4 gigas aqui eu vou voltar lá na na placa-mãe na na bios e vou trocar para 4 gigas de vídeo ao invés de 8 que parece que não usa mais que 4 tá porém e já deu tudo na tela ali as métricas para saber como é que o jogo se comporta né uma coisa que eu sempre lembro todo mundo esse é um game competitivo é um game de né ele é um game que exige um um bom assim uma boa performance de jogabilidade eu não sou um bom jogador então o que vai limitar um pouquinho aqui é o player como sempre digo o que limita é o player então e na sequência eu tenho aqui ó bruxo de Blair o grade que é um game de corrida ou de corrida muda e runner top top está no game pass viu metro que é um jogo de primeira pessoa de tiro é o light redux tá Apex eu tô com um sério problema com Apex para rodar ele não sei porque um game aqui de estilo briga de rua né o surf sim um game de surf corrida de bicicletas dos descenders muito legal isso aqui é o game de bike oficial tá não tem o torque light 2 um um aplicativo de criar mangá muito legal e também minecraft então tem bastante coisa pela frente aí para a gente testar essa configuração beleza então na sequência como de call of duty com a primeira configuração que eu falei claro depois da atualização aqui que estão feitas então vamos lá é mais salve 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 galera então estamos no jogo finalmente tá o airzone eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui as configurações que estão presentes nesse game então aqui em gráficos ó ele puxou tá ele puxou tudo no alto algumas coisas no outro aqui tá e aí eu vou reduzir para normal e quando fiz isso ele reiniciou o jogo né então foi isso que aconteceu aqui aqui vamos ver aqui então gráficos né aqui tá em tela cheia onde é que eu tenho a resolução aqui e aí e aqui não mostra a resolução ó 1440 por 800 900 tá que é que eu vou usar usar durante esse jogo Beleza, acho que é isso, né Porque o resto não Não convém Lembrando que eu sou bem Noob, então Vamos lá, vamos entrar no airzone Ver o que acontece O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou Eu vou entrar aqui No battle solo Tá Até para não prejudicar a minha equipe Né Porque eu vou entrar no Num battle com a galera Só para queimar o fim da galera Buscando partida Notem que aqui Ele está usando já 3.300 De VRAM 3.400 Menos que 4 Como foi dito lá Pelo nosso colega Memória RAM 7.300 Por enquanto Então dá para ter alocado de fato aqui 4 E ficado com os 12 Ó, pelo visto entrou Olha que interessante, ó Aqui tem o pessoal com controle Nunca reparei nisso O pessoal com controle aqui, ó E o pessoal do mouse e teclado aqui, ó Interessante Bastante boneco aqui, ó Bastante boneco aqui, ó E eu pelo BattleTech Alguns aqui pela Steam Bem interessante mesmo Não estava sabendo que misturava tudo assim Mas vamos ao que interessa Performance do game aí, né Prepare-se A gente vai mobilizar daqui a pouco Isso aqui é aquela tela inicial, né Até vou abrir o paraquedas aqui, mas Aquela tela inicial Que você O hall do jogo, né O hall de entrada do jogo Para você já morrer Antes de começar o jogo Vai já praticar a morte, né Do seu personagem Pode praticar a morte Ele tem um segundo paraquedas, tá Ó, vem com uma arma interessante aqui 36 Olha aí, ó 39 Não é um FPS muito competitivo, né Olha, eu ganhei ponto Não acredito em que ganhei um ponto aqui também Pronto, tá feita a merda Eu vou Saltar aqui em qualquer lugar Porque Vou morrer mesmo em qualquer lugar, né Vou tentar um local mais vazio assim Uma coisa bacana do Airzone É que ele tem a possibilidade de você Já desce armado, né Claro É só uma pistola, mas Melhor do que descer sem nada, né Uma acontece em outros Battle Royale Battle Royale Eu joguei aqui sem gravar Porque eu estou gravando agora, né Joguei sem gravar E sem gravar Aparentemente Te ganha alguns FPS, viu Mas isso já é esperado De qualquer jogo Então tem um ganho de alguns FPS a mais Esse apoio aqui, ó Com essa tecla do mouse aqui Até me acostumar com isso E esse golpezinho aqui Já vai ficar a dica aí, viu Quando for comprar um mouse Tu pega um mouse Que tu tem acesso rápido A essas duas teclas aqui Do lado, ó Que esse meu mouse Eu não sei Eu não gostei muito O meu anterior Eu gostava mais Era mais Facilitado o acesso aí A essas teclas Do lado aí Aqui eu estou vendo Que tem uma atividade Olha lá, ó Já foi usado De VRAM 5 e 600 Tá Então Eu estou achando Que de fato Alocar 6 GB Para esse game aqui É muito importante Porém Como prometido Eu vou fazer o game Também com 4 GB de VRAM Tá Duas partidas Duas que eu vou morrer rápido Mas serão duas Ó Barulhinho bom Esse barulhinho aqui É porque tem uma Um freezer Com cerveja Próximo Né Quem dera Se fosse, hein Não sei Que caixa de blindagem É essa Cara Trocar a pistola Para uma arma melhor Né Isso aí É básico Né Aí, ó Cadê o bonito Olha, o cara Tinha até aquela plaquinha Aqui Cheguei a pouco Aqui Tá fechando Já Esse círculo Não sei se Sarm Que é melhor Acho que não existe Um battle Um battle Tão bem feito Como esse aqui, né Todos os detalhes Aí Tava jogando O PUBG PUBG, né Poxa Tu entra numa casa Que nem eu vou entrar aqui Não tem os detalhes Dos móveis, né É tudo muito zoado Ó Tem um carinha chegando aqui Eu vou Descarregar a minha arma Tem um barulho Que nem eu vou entrar aqui Tá fechando aqui Tô Tchau 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 Nossa, que arma bonita Arma épica Nossa, cara O cara me matou Até eu virar Até eu virar a arma 46 quadros aqui No Gulag Pra quem não sabe o que é um Gulag Aqui no jogo tem esse Gulag É um local Que os soviéticos prendiam as pessoas Lá que eram contra o seu governo Um Gulag na verdade É um tipo de um campo de Contração, só que russo Ai, no Gulag eu sou péssimo Bom, esse foi O gameplay Com a primeira configuração Agora eu vou entrar de novo Com uma outra configuração Tá, que é os 4 GB Mas notem, ó Que ele usou 6 GB De VRAM E talvez por isso Eu acabe perdendo aí Eu acabe perdendo um pouco Da qualidade gráfica Certo Então isso é muito importante E vamos lá Vamos pro segundo vídeo Eu tô achando Que reduziu bastante Os FPS do jogo Por enquanto Depois eu vou falar um pouco Sobre O FPS dentro do game Foi Eu vou Eu vou pular aqui Não vou esperar muito não Ó Pulei Nossa Os caras vêm a pau Né Foi 38 Ó Deu um Deu um lagzão aqui Sinistro, né Tá dando umas Umas bugadas No jogo Uns bug Uns bug muito estranho Eu vou Entrar em opções Aqui Tá tudo certinho Ó Parece que estabilizou Agora Então tá Pegar aqui Eu tinha que pegar Então a situação Que qualquer arma Que eu pegar Aqui é melhor Com a pistola Isso aqui tá Uma mira Muito legal Não 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 Vamos morrer tão rápido Assim Não é possível Tchau 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 Vocês notaram A intensidade do O cara vindo pra cá Poxa vida Tô aqui na humildade Olha só Aqui no Gulag parece que tá parecido O negócio aqui, ó O FPS A gente teve ali uma Uma grave Pegar as pedrinhas, né Pronto, agora sou eu Nossa, mas eu tirei direto no cara, tio Eu vou colocar em assistir Porque eu assistindo Eu consigo ter também uma noção aí Do FPS, tá Do game Isso é possível também assistindo Quarenta e seis Ah, paraquedas pra... Para usar até mesmo em prédios Interessante Toma! Bom, essa plancha análise Notem que realmente, ó Ele usa muito mais memória Num todo, né Ele usou aí quase 12 GB de RAM E 3,800 GB de VRAM, né Que é muito interessante isso, né O gráfico tá normal, viu Então você já fica sabendo que Se colocar num... Num... Presente mais baixo Consegue mais... Mais quadros, né Do game E claro que eu coloquei ali Pra 1600 E a... E a... O processador tá Em 4 GHz também Galera, é isso aí Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau, tchau Tchau